Mudocador 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 Deixa-me ser o sol Que vai dormir no teu dia Deixa-me ser o brilho De estrelas nos teus olhos Deixa-me ser a brisa E vai nunca o teu avanço Ser o condutor E vai nunca o teu avanço 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 Vai se te valer Vão te deixar ir Quando nos charmos juntos Nós vamos se celer Vai que o nosso amor E como mim De novo Deixa-me ser Deixa-me ser o teu avanço Vamos dancer Vamos dancer A luz da lua Faz-me feliz Como nunca fosse Vamos dancer A luz da lua 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 Amém. Faz o seu fim, o mundo é forte Vamos dançar, vamos não há Vamos não há Vamos não há Vamos não há Vamos não há